Se inscreva no canal, curte, compartilhe esse vídeo e deixe seu comentário. Seu feedback é muito importante. E vamos para a notícia. Me afundei nas drogas, revela Venderson Nunes após término com Luísa Sonza. Venderson Nunes fez uma revelação chocante. Em um trecho de seu livro, Vivendo como um Guerreiro, o humorista contou que se afundou nas drogas após o fim de seu casamento com a cantora Luísa Sonza. Quando acabou com Luísa, eu também tive o meu penhasco, reconheço que errei, que as drogas foram me destruindo. Não havia mais intervalos entre as drogas. Eu acordava e desacordava para a vida. Eram drogas e mais drogas tentando estancar, sei lá o que, começa Venderson. O youtuber ainda acrescenta que Sonza não foi a culpada pelos momentos difíceis que enfrentou. Um mês e eu tenho a certeza de que a Luísa não foi a culpada. E não foi por ela que me lancei no abismo. Foi por mim. Foi por um buraco dentro de mim. Bala, LSD em doses cavalares e algumas outras eu sofria tanto e achava que eu merecia. Eu tinha medo que essa fase, vício em drogas, pudesse voltar. E eu, às vezes, pensava que eu devia me internar. E meus amigos diziam que isso seria um prato cheio para a mídia. E eu também não queria que isso fosse um prato cheio para que as pessoas culpassem a Luísa. Não, definitivamente a culpa não foi da Luísa. Finalizou.